Ó Salvador, que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser para a glória de Deus Ó Redentor, que abriste a porta Do santuário eterno de Deus Dá ao Teu servo a paz que conforta Que prometeste a todos os Teus Filho de Deus, Tu tens este amor E vivo estás para sempre, Senhor De Ti espero, Teu bem, esta sorte Ressuscitar para o reino de amor No transcorrer desta minha existência Quero honrar-te, ó meu Redentor Quero um dia estar na presença Do grande Deus e fiel Criador